São poucos os colecionadores que possuem uma moeda dessa na sua coleção. R$ 0,25 ano 2020, moeda valiosa com defeito raro de conseguir no troco. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Aqui nós temos uma moeda que grande parte dos colecionadores ainda não possuem na sua coleção. E temos vários fatores para que isso não ocorra. Ou seja, esta moeda aqui é uma peça que é recém-cunhada. Temos pouco mais de dois anos que essas moedas entrou em circulação. Observe só que o brilho desta moeda já está ficando fosco. Uma moeda que está no estágio de MBC, lembramos que ela ainda possui um brilho original, só que há fosco nesse design e isso faz com que a moeda perde o estado de conservação de soberba. Observamos que está muito com o aspecto de que foi molhado. E esse detalhe vai ocorrer nas moedas com estes materiais. Lembramos que esta peça aqui tem um material de aço revestido de bronze. Lembramos que esta peça também nós temos uma quantidade de produção muito alta. Foi de 109 milhões e 56 mil unidades. Então não são todas as moedas de 25 centavos do ano 2020 que vai ter valor considerável no mercado no mismático. Para que sua moeda tenha um valor bem mais agregado, ela tem que apresentar erros de fabricação. Porque os estados de conservação de MBC, que é o que essa minha peça se encontra, soberba, que é aquela que preserva mais de 70% das suas características de cunhagem, e uma FC, não é difícil de você estar conseguindo. Às vezes você pode estar comprando sachê bem abaixo dos R$100. Lembramos que o sachê dessas moedas contém 50 moedas. E o preço vai ser um preço bem acessível. A cotação do catálogo de moedas com erros para o ano 2023, ele nos informa que para MBC vale apenas o seu poder de compra, soberba R$2, uma flor de cunho, temos uma cotação de R$5. Lembramos a todos vocês que os valores sugeridos é muito complicado de você negociar, porque essas moedas se encontram com boa facilidade nos três estados de conservação. Já com defeito é bastante complicado, então você tem que ficar atento. Sua moeda pode apresentar qualquer tipo de defeito. Lembrando que nesse ano 2020, temos poucos exemplares reconhecidos com anomalia, mas já temos defeito bem apresentado nesta data. Inclusive aqui é um de vários que você tem possibilidade de estar conseguindo. Observamos que o design no reverso está tudo normal, isso aqui é padrão para apresentar em todas as suas moedas. Quando deixamos o design nesta posição e damos o giro no alinhamento padrão moeda de cima para baixo, legenda centavo serve como ponto de referência, alinhado nesta posição, demos a cambalhota, observamos que o busto do Deodoro se encontra na posição esquerda da sua imagem. Ou seja, essa peça aqui tem anomalia clássica do reverso horizontal para a esquerda. É um erro muito valorizado porque não é fácil de estar conseguindo. Observe só que a moeda, grande parte que você faz o giro do reverso para o anverso, o busto vai apresentar nesta posição, porque aqui nós temos a acunhagem padrão de apresentar. E aqui o brilho no anverso está bem mais conservado do que o reverso, mas não quer dizer que essa moeda aqui é uma moeda soberba, ela já é uma peça MBC porque o reverso está apresentando escurecimento. Mas quando damos o giro do anverso para o reverso, tanto faz você girar do reverso para o anverso, ou do anverso para o reverso, se a moeda estiver com este defeito, ela vai sair desta forma. Uma peça valiosa. Nós temos a atualização para o ano 2023 e também as negociações nos grupos de WhatsApp e Facebook, já temos conhecimento. Então vamos conferir quais são os valores para esta moeda. Aqui nós temos o catálogo de moedas com erros. Horizontal 90 grau, reverso rotacionado em relação ao anverso. O ano 2020 está abaixo. Lembramos que o ano 2020 foi o último ano reconhecido. Só que nós temos conhecimento. Nos mercados, nos smarts, tanto nos grupos de WhatsApp e Facebook e também em outros sites nós conseguimos identificar. Aqui temos o ano 2021 com reverso horizontal para a direita e a esquerda. E temos também o ano 2022 já reconhecida no reverso horizontal para a direita e a reverso invertido. Aqui o ano 2020 é o último ano a ser catalogado. A esquerda, que é a moeda sugerida no vídeo de hoje, ela está catalogada em R$ 70,00, assim como a direita, todas do ano 2020. Muitos devem estar se perguntando por que o catálogo nos traz apenas a do ano 2020, se você já sugeriu que tenha reconhecido a 2021 e também 2022. Lembramos que as informações, ela é muito recorrente e às vezes os autores podem não ter essas informações na atualização do catálogo. Então, eles não vão acrescentar uma moeda que não tem o conhecimento. Só que nós moramos em um país intercontinental e as informações, ela tem variações para muitas regiões. Às vezes eu posso ter conhecido este defeito, os autores não e não está catalogada, mas eu já presenciei as peças autênticas em mãos. Por isso que eu mencionei que já temos esses anos reconhecidos que não foram catalogados. Essa peça aqui é uma peça muito complicada de você estar conseguindo. Até mesmo na compra, você não vai conseguir com uma boa facilidade. Já presenciei duas negociações, então são os valores referentes que eu tenho aqui para vocês de negociações. Uma foi negociada a R$ 50,00, a outra a R$ 90,00. Então, essa é a média de comercialização, R$ 50,00 a R$ 90,00. Mas você pode estar encontrando essa moeda e vendendo bem mais do que os R$ 90,00 ou pela sua necessidade inferior a R$ 50,00. Isso vai depender da procura e da demanda e da necessidade do comprador e do vendedor para obter essas moedas. As negociações nos grupos de WhatsApp e Facebook, elas servem muito como referência, só que muitas das pessoas também costumam analisar os valores de catálogo para ter um norte nas negociações. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilha com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para que quando um novo vídeo for lançado, chegue em você em primeira mão. Fique com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Fique com Deus.